15 de março, aniversário de Luiz Gannem, Zé Ataíde, Gildásio Alves, Xavier e Ricardo Barbato, queridos amigos, um abraço, já mandamos página musical, um abraço para vocês. Luana, a relação das emissoras que estão ligadas no interior, para você saber, olha, em cada emissora dessa tem vários municípios atingidos pelas suas poderosas antenas. Atingido no bom sentido, não é, doutor Mário? Bom dia, desculpa. Não chamei você na conversa. Você vai para o Dia da Ávila hoje? Sim. Vai trazer o resultado de Yuri? Não teve, você não fez exame nenhum. Não fez. Não fez. Eu vou pedir uma segunda opinião, para ver se tem marca digital, se tem alguma digital. Muito bem que é com luva, né? Contra a prova, né? É. Vamos embora, Luana. Na nossa rede de rádios no interior, Rádio Sucesso FM de Serra do Ramalho, Alvorada FM de Guanambi, Abrólios FM de Mucuri, também em Tarantim, lá em Tarantim, Tropical Sate de Juazeiro, Rádio 93 FM de Alagoinhas, Rádio Moreno FM, lá em Luiz Eduardo Magalhães, Rádio Vale AM e Barreiras, Rádio Tropical FM, é porque é bem longe, doutor Mário, da capital. Rádio Trapalha, tudo lá onde o vento faz a rua. Ô pessoal, Luiz Eduardo, desculpa aí qualquer coisa, força de expressão. É para dizer como a gente atinge todo o estado da Bahia, que é um estado grande. Não, já está explicado, prossiga. Lá em Luiz Eduardo, na grande Luiz Eduardo Magalhães, porém em Nova Cidade. Vá, vamos embora, Luana. Rádio Vale AM em Barreiras, lá em Barreiras também, lá de Tropical FM Medeiros Neto, Rádio Jornal AM de Itapetinga, Rádio Cidade FM Santa Cruz Cabralha, Rádio Clube AM Valença, e na Rádio Povo de Ubatange, que é Poções, Feira de Santana, Jaguacuara e Ribeira do Pombal, do Sistema Paz e de Comunicação. Rádio Ipirá AM, Rádio 92 FM em Coité, Rádio Ubatam FM, Rádio Pontal FM em Carinhanha, Rádio Porto Brasil FM em Porto Seguro, Caraípa FM em Teixeira de Freitas e Terramar FM, lá em Tamaraju. Muito bem, você vê aí que nós estamos aí na Bahia toda, além de pela internet e YouTube ao vivo. Vamos ao Dia na História. O Dia na História Consta nos anais da história que foi no dia 15 de março do ano 44 antes de Cristo que o chefe militar e ditador romano Júlio César foi assassinado. Júlio César governava sentado em trono de ouro. Os senadores eram obrigados a aprovar projetos de lei que não haviam lido. Em termos militares, tinha grandes planos. Queria conquistar o reino dos partos para formar uma nova monarquia mundial. Porém, pouco antes de iniciar a nova campanha militar, sucumbiu a um ataque de conspiradores. Em 15 de março daquele ano, foi assassinado com 23 facadas, nas escadarias do Senado, por um grupo de 60 senadores, liderados por Marcos Július Brutus, seu filho adotivo. Júlio César ainda se defendeu cobrindo-se com uma toga, até ver Brutus, quando então teria dito sua última e famosa frase, Até Tu, Brutus? E morreu em 15 de março de 1998 o cantor e compositor Tim Maia. Ele foi um dos pioneiros na introdução do estilo soul na MPB e um dos maiores ícones da música no Brasil. Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo E o Dia na História volta na segunda-feira. Bom fim de semana pra todos. Até lá! Muito bem, o Dia na História volta. Segunda-feira, que é dia de comer muitas peiras. Isso! Nós temos um entrevistado que vai ser convidado para chegar aqui ao estúdio. E, enquanto isso, eu quero ouvir o professor Wilson Gomes. Só um tempo no tomate aqui, ainda tá editando. Não, tá ok. Já tá ok? Tá ok, sim, senhor. Desculpe não ter lhe avisado. Ah, não, lógico que isso. Ah, tá escrito aqui então. É porque tá escrito editando. Eu só tive ok agora. Vamos lá, tá pronto. Oferecimento Óticas à Fábrica. Tecnologia para os seus olhos. Política Hoje com Wilson Gomes Esta semana começa com o presidente Bolsonaro no domingo desqualificando uma repórter do jornal Estado de São Paulo. Aquela que havia feito a reportagem de fevereiro sobre o caso de Fabrício Queiroz, lembram? O ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro, que era investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, por ter recebido dinheiro de pelo menos nove pessoas que trabalhavam no gabinete do deputado e ter movimentado suspeitíssimos 1 milhão e 200 mil em sua conta corrente. Pois bem, escreveu o presidente sobre a jornalista no Twitter. Constança Rezende, do Estado de São Paulo, diz que iria arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otávio, profissional do Globo, e querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos. Fecha aspas. Foi um alvoroço imediato nas redes digitais. O lixamento começou naquela noite mesmo. Duas coisas a serem notadas aqui. Primeiro, a divulgação do nome da jornalista, assim como o nome de seu pai, que trabalha em outra empresa. Teria bastado, em tese, para mostrar que houve falsidade de informação, o ataque ao órgão de imprensa. Mas não, era preciso nome e sobrenome para o que normalmente vem em seguida, que é o ataque da matilha digital do bolsonarismo à pessoa em tela e à sua família. A segunda coisa é que Chico Otávio, que não tinha nada a ver com a história naquele momento, é justamente o jornalista de O Globo, que na terça-feira assinaria a reportagem com o furo da prisão do sargento Rony Lessa, no condomínio onde mora Jair Bolsonaro. Rony Lessa é aqui um dos acusados de assassinar Marielle Franco. Tratava-se, no caso, portanto, de uma invectiva de Bolsonaro, de um ataque duro e premeditado, pessoalmente contra os jornalistas e institucionalmente contra a imprensa, que, segundo ele, quereriam derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos. O problema é que se tratava inteiramente de mais um caso de fake news, só que desta vez endossada pelo presidente da República. Em apenas dois dias de trabalho, a grande imprensa brasileira desmontou inteiramente a farsa da falsa notícia, demonstrando que a fonte era um site de fake news de apoio ao bolsonarismo, escrito por um assessor de um deputado do PCL de Minas. As presumidas fontes internacionais na matéria negaram o turno e prestaram solidariedade à jornalista, que, no caso, descapou por pouco do linchamento incitado pelo nosso principal mandatário. Claro que tudo pegou muito mal para o presidente, com uma rejeição praticamente unânime do jornalismo e das instituições da imprensa, da justiça e da política. Na verdade, porém, este fenômeno não é uma jabuticaba nacional, mas uma característica comum da ascensão e da chegada ao poder dos movimentos conservadores em alguns países. O que aconteceu no Brasil esta semana corresponde a fenômenos que têm dois nomes vistosos na ciência política de língua inglesa, que são crise epistêmica e epistemologia tribal. O que é que são? Alguns países estão passando por uma profunda crise ou derrocada epistêmica, que consiste, basicamente, em uma rejeição das instituições tradicionais dedicadas à coleta e disseminação de conhecimento, como, por exemplo, jornalismo, a ciência e a academia, pelo movimento conservador americano, em primeiro lugar, e pela sua replicação pelo mundo afora, como é o caso brasileiro. Trata-se, justamente, da rejeição daquelas instituições que a sociedade nomeou como árbitros em questões de disputa sobre fatos. O pretexto para a desqualificação das instituições, que dão alguma segurança ao nosso conhecimento do mundo, consiste na crença de que jornalismo, ciência e intelectuais falharam em seu papel de árbitros neutros porque teriam sido tomados pela esquerda, tornaram-se agentes de esquerda disfarçados de isentos e neutros, por assim dizer. Na visão de um Rush Lambeau, o influentíssimo radialista da direita americana, o de Olavo de Carvalho, dublê de youtuber e guru intelectual do governo Bolsonaro, as instituições centrais e as normas da democracia americana, e depois da democracia brasileira, foram irremediavelmente corrompidas pela esquerda. As pretensões de autoridade transpartidária, autoridade que se aplique igualmente a todas as facções políticas e partidos, por parte de jornalistas, intelectuais e cientistas, seriam fraudulentas. Não há autoridades transpartidárias para eles. Existe apenas uma competição de soma zero por recursos entre duas tribos, a esquerda e a direita. E essa mentalidade leva ao que eu chamo de epistemologia tribal, a confusão sistemática entre o que é verdade e o que é bom para a tribo. Apenas a própria tribo pode ser confiável, de forma que ela precisa ter uma mídia própria e intelectuais próprios. E quem não faz parte da própria tribo só pode ser de esquerda. Assim, o Estadão é de esquerda, o Globo é de esquerda, a Folha de São Paulo é de esquerda e até a Veja, esta semana, foi inaugurada como um veículo de esquerda. A informação é avaliada não com base em padrões comuns de evidência ou de correspondência ao entendimento comum do mundo, mas considerando-se exclusivamente se ela apoia os valores e objetivos da nossa tribo e se é garantida pelos nossos chefes tribais. O que é bom para o nosso lado é o que é verdadeiro. E pronto. Há pouco mais de um ano, colegas da ciência política americana escreviam que a epistemologia tribal havia encontrado o seu caminho para a Casa Branca. Pois bem, no início de 2019, estamos assistindo ao fato de a epistemologia tribal ter tomado posse no Palácio do Planalto. Donald Trump e sua equipe diuturnamente dedicam-se ao ataque a quase todas as instituições americanas e não escondem o seu desejo de desconstruí-las, mas a hostilidade deles em relação à ciência, aos intelectuais e à mídia são únicas em sua intensidade. A mídia, em particular, é a obsessão e o alvo favorito de Trump. Ele se vê travando uma guerra em curso contra a grande imprensa que o seu conselheiro, Steve Bannon, chama de o partido da oposição. No Brasil, Jair Bolsonaro está apenas inaugurando exatamente este mesmo projeto. Os seus principais defensores não se importam quando ele ameaça a mídia, endossa fake news contra jornalistas, ofende em bases cotidianas artistas e intelectuais e, neste momento, ataca a universidade. Eles rejeitam toda a estrutura dentro da qual as duas partes costumavam competir, as instituições em que a sociedade podia se apoiar para chegar a acordos básicos sobre o que é de fato verdadeiro. Eles querem queimar tudo e zerar o jogo. Em seu lugar, criaram uma ecologia midiática alternativa, baseada em blogs de ativistas de direitas, na indústria de fake news, em jornalistas que renegaram as redações para servir ao novo rei, em youtubers e grupos de WhatsApp, que se especializaram em produzir verdades para consumo próprio, uma vez que toda a verdade de que precisam são notícias boas para a própria tribo. Wilson Gomes, de Salvador, para a Rádio Metrópole. É, pois é, rapaz, é esse aí, o perigo é esse, o perigo, um deles. Mas, olha, estou recebendo aqui no estúdio, com alegria, o deputado federal, democrata Bahia, Leúr Lomanto Júnior. Bom, vamos começar. Essa rezena de médicos, que os filhos são médicos, de advogados, que os filhos são advogados, de engenheiros, é natural, eu acho que é uma coisa natural, não vejo nada de mais. Eu, felizmente, não tenho nenhum filho que quis entrar na carreira política, eles não quiseram, mas, se quisesse, daria maior força como entrar em várias outras carreiras, não tem nada que ver. Mas, aqui, a família dele é uma família realmente muito especial. Começando pelo meu queridíssimo e saudosíssimo amigo Antônio Lomanto Júnior. Esse foi uma das melhores figuras, sob todos os aspectos. Alegre, bom na chão, sério, trabalhador, amigo dos amigos, e uma figura, assim, uma casa cheia. Prefeito de Jiquié, teve a ousadia de se candidatar ao governo da Bahia. O governador da época, Joraci Magalhães, teve que engolir. Não foi por gosto, não. Teve que engolir. E ele foi numa campanha que, aparentemente, era perdida, porque o concorrente dele era forte, Valdir Pires. Eu me lembro, foi a primeira campanha que eu votei. E votei Valdir Pires. Não votei em Lomanto, porque nem conhecia. Lomanto era prefeito do interior. Eu me lembro bem dele. Feijão na lapela para o feijão na panela. O símbolo da campanha dele era um feijão. E ele acabou ganhando a eleição. Foi bem apertada. Valdir era favorito, mas teve aquele entrever, inclusive, com o cardeal da Silva, que pediu para ele renunciar ao acordo com os comunistas. Valdir disse, eu não sou comunista, sou professor, inclusive, da Universidade Católica. Sou católico, agora eu não vou chegar e dizer. Não quero apoio de comunistas, só porque o senhor acha. e eu conheci bem o cardeal da Silva, Dom Álvaro Augusto, o cardeal da Silva. Esse rapaz mandava e não era pouco. E era daquele tipo que emitia medo a quem tem coragem. Foi bem. Foi eleito governador. Quase caiu no golpe de 64. Acabou com um excelente governo. Fez um excelente governo. Passou o governo. Ele foi governador eleito. Em seguida, substituído também pelo meu querido e saudoso doutor Luiz Viana Filho, que já foi dentro do regime militar, escolhido pelos militares e referendado pela Assembleia. Mais para frente, tentou ser candidato ao Senado, mas o nosso queridíssimo Antônio Carlos Magalhães impediu. E ele foi o deputado federal mais votado da Bahia. Porque era uma pessoa queridíssima. Ele fez um excelente governo. E ele era uma pessoa queridíssima. Porque era. Foi deputado federal. Depois foi senador. Quase foi presidente do Brasil, segundo Joacir Góes. E o pai deste rapaz que aqui está, Leú Lomanto Júnior. O Leú Lomanto, o pai dele, o original Leú Lomanto. Chegou, segundo Joacir, imita até Leú falando. Meu pai, você vai nessa maluquice aí de Mário e de Joacir, de ser candidato a vice na chapa de Tancredo. Está vendo que Tancredo não vai ganhar? Você não está vendo? Cai fora, meu pai. Leú, o pai dele nega. Diz que é conversa de Joacir. Mas são histórias apenas, porque fazem parte da história da Bahia. E aí, depois Lomanto, voltou a ser prefeito de Jequeia. Que maravilha, não é, rapaz? Que sujeito. Você vê, não é, rapaz? Foi tudo. O dia está na dele. Nada não voltou, foi ser prefeito de Jequeia, com a maior dignidade. Não teve esse negócio de dizer que eu já fui, não posso ser rebaixado. Essas frescuras que algumas pessoas têm. Isso mostra a grandeza dele. E eu faço questão de fazer esse preâmbulo um pouco longo até para homenagear essa figura maravilhosa de um queridíssimo amigo. Eu fiz uma amizade muito grande com ele. Andávamos sempre juntos, Joacir e Lomantão e eu. E, rapaz, nós dávamos tanta risada, a gente sacaneava muita gente, brincava. E ele, ótimo, ótimo, ótimo. E o pai deste rapaz aqui, Leú, Lomanto, também é uma figura muito boa, meu querido amigo, excelente deputado por vários mandatos, gostava muito de posteriores. Viajava, coisa danada, danada. Viajava pela Câmara, ele era da comissão, aí o filho parece estar no caminho. Só espero que o caminho não seja completo, igualzinho, mas ele está no caminho. E Leú, o pai deste Leú aqui, também, ótimo deputado, sujeito legal, muito boa, boa figura, gosto muito dele, gosto, gosto de encontrar com ele, toda vez que eu encontro com ele, é sacaneito. Não, rapaz, você não deixou seu pai ser presidente do Brasil, já imaginou? Lomantão ser presidente do Brasil, rapaz, o Brasil seria outro, não é? Vai ver de Sarney, que é isso. Ô, isso é sacanagem de Jorge. Mas olha, Leú Lomanto Júnior, deputado estadual, três vezes, agora, deputado federal, pela primeira vez. Leú, é um prazer receber você aqui, tudo bem com você? Tudo bem, Mário, prazer é nosso, alegria muito grande estar de volta aqui ao seu programa, bom dia, Luana, bom dia, Alexandre, ouvintes aí da Rádio Metrópole, uma alegria, agradecer mais uma vez, você sempre muito gentil, rendendo a justa homenagem ao meu saudoso e querido avô, que pra mim é um exemplo, é um exemplo de vida, de homem, de pai de família, e principalmente de político, né? É um político realmente que, eu sempre procuro me espelhar em todas as decisões quando eu tenho que tomar, né? Meu avô é realmente uma pessoa que, iluminada, que nasceu pra ser político, e quem o conhecia... E não guardava raiva de ninguém, ele não era desse tipo, vingativo, raivoso, perseguidor, que nada, 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 ele era um espírito, ele tinha, quem acredita em espiritismo, ele tinha um espírito elevado, rapaz, ele não era desse tipo, sempre procurou, sempre procurou fazer o bem a todo mundo, né? É, ele sempre nos dizia que a maior herança que ele deixaria para a família foram os amigos que ele construiu ao longo da vida, né? E eu quando cheguei agora na Câmara Federal, é impressionante, né? Todos, muitos, principalmente os antigos que estão lá há mais tempo, né? Lembram de toda a parte desse Brasil, do carinho, como você falou, do gesto, daquele estilo dele, realmente de abraçar todo mundo, de querer bem a todo mundo, então esse é o maior legado, com certeza, que ele deixou não só a mim, mas para toda a nossa família, né? De procurar sempre fazer amigos e plantar o bem, você fazer o bem que você recebe o bem em troca. Esse episódio dele de querer ser candidato ao Senado, que era uma coisa natural, porque ele saiu do governo com imensa popularidade. Ele era um centro muito popular até o fim. Imensa popularidade. É impossibilitado, como você falou, de ser candidato ao Senado, ele foi candidato a deputado federal e, proporcionalmente, eu acho que ainda é o deputado federal mais votado da Bahia, 117 mil votos na época, de 1970, se eu não me engano. Agora, você sabe como foi feita a sacanagem? Na época, esse negócio de ter memória é uma merda, viu? O presidente da Arena, o partido era Arena, era Djalma Bessa. Não sei se está vivo, acho que está ainda. E Antônio Carlos Magalhães, disse ele, Djalma, Lomanto já se inscreveu para ser candidato ao Senado, não, então fecha a sede do partido e vai embora. Quando Lomanto foi lá, era o último dia de prazo, não pôde escrever. Foi exatamente assim como eu estou dizendo, porque eu vi, eu, eu, com esses olhos daqui, eu vi e me lembro exatamente disso. Lomanto saiu, deputado federal, teve essa votação que foi, assim, uma resposta melhor que poderia ter sido dado na época, né? Brigaram, tornaram amigo, brigaram, tornaram amigo, Lomanto participou, foi um dos, que participou ativamente da eleição de Roberto Santos, da escolha de Roberto Santos. Porque Antônio Carlos, quando chegou no governo, o primeiro que ele brigou foi com o Juracir Magalhães, quando chegou no primeiro governo. O segundo foi Lomanto, o terceiro foi Luiz Viana. Eles ficaram quietos, né? Quando, na sucessão de Antônio Carlos, em 75, no regime militar, voltou o governo Geisel, Gouberi, que era da mesma turma de Antônio Carlos Magalhães, mas ele esqueceu que também era da turma de doutor Luiz Viana, que tinha sido, inclusive, chefe da Casa Civil de Castelo Branco. Voltou, foi o grupo castelista. E Antônio Carlos ficou muito tranquilo de que ia fazer, primeiro ele tentou fazer Sandy, depois ele passou para Cléreston, e por fim ele tentou fazer mascarenhas, mascarenhas, já de frente mascarenhas, queridíssimo amigo, esteve aqui há duas semanas e confirmou tudo isso. Mas só que por trás doutor Luiz Lomanto e Jutaí, o pai, não Jutaizinho, chegaram lá com Gouberi, armaram a vinda de Petrônio Portela aqui para fazer uma missão na Assembleia Legislativa para ver o que é que os deputados, ele precisava fazer nada disso, porque no regime militar não tinha essa conversa. Petrônio Portela veio aqui ouvir os deputados para saber o que eles achavam, qual era o prefere, tudo armado. E os nomes que Antônio Carlos colocou na lista foram todos vetados. Aí ele teve que aceitar Roberto Santos. Aqui ele não era nem um pouco chegado, mas era grande, grande amigo de Eduardo Santos, irmão de Roberto, que disse, não, vai lá, meu irmão e tal, filho do seu grande amigo, reitor, e Antônio Carlos entrou. E Lomanto participou desse negócio, falou, agora nós vamos dar o troco a ele, e deram, mas depois voltaram. Aí, acho que em 74, outro fato histórico também, quando meu avô Lomanto gostaria de ser candidato ao Senado em 74, também não conseguiu ser candidato ao Senado, acho que o presidente da República na época era 74. 74 era Emílio Garrasto Azul. Isso, aí chamou ele lá, Lomanto, não vai dar para você ser senador e tal, e ele tinha lançado, meu pai, deputado federal, com 23 anos de idade, recentemente, não, mas eu já lancei, mas o senhor, dá um jeito lá, não sei o que, aí chegou na Bahia, comunicou ao grupo político, olha, não vou poder ser candidato ao Senado, não sou candidato a nada, porque eu já lancei Léu, candidato a deputado federal, e vou me resguardar, não, mas que é isso, meu pai mesmo, fala, mas eu acabei de, recém formado em direito, eu espero, não, não, eu já fiz o compromisso, você vê o que é o amor de pai, já fiz o compromisso com você, você é o candidato, resumindo, terminou o grupo, fala, não, porque não saem os dois, e saíram os dois candidatos a deputado federal, dividiram a Bahia naquela época, e o fato histórico e inédito, pai e filho, naquele momento, e os dois foram eleitos deputados federal, meu avô ficou com as maiores cidades, e meu pai com o resto da Bahia, então o fato também é assim, é importante isso, é porque seu pai era uma liderança fortíssima, ele foi uma liderança fortíssima, porque ele foi um excelente governador, e é uma figura, rapaz, ele não tinha inimigo, não ficava criando o caso, mas vamos agora, você está chegando lá, e aí, já se situou naquele mundo imenso e diferente daqui da política? Mário, confesso que ainda não, é uma mudança radical, a gente sair daqui, como você disse, três mandatos de deputado estadual, num universo aí de 63 deputados, você chegar em Brasília, com 512, 513 deputados federais, e uma dinâmica completamente diferente do dia a dia, do trabalho, a gente está procurando aprender, ouvir mais do que falar, a gente está atravessando esse momento de uma mudança radical no sistema político, de uma forma geral, com o atual governo Bolsonaro, e essa semana foram instaladas comissões, depois de 30 e poucos dias, então, acho que a partir da semana que vem, o trabalho realmente vai começar, você está em que comissão? Eu fui para a comissão de turismo, que é... Eu... meu sonho era realmente construir uma pousada, ficar mais de uma vida mais tranquila, mas quando meu pai se afastou, né, da vida pública, obviamente, dentro da família, quem... todo mundo enxergou que tinha um perfil mais, assim, adequado, que gostava, participava das campanhas e tal, aí terminei adiando esse sonho um pouco mais para frente, e foi por isso que tive a formação nessa área, e resolvi abraçar essa área lá no Congresso Nacional, pela importância que o turismo tem, para o Brasil, para o nosso estado da Bahia, como uma atividade econômica que pode realmente ajudar muito o nosso país na geração de emprego, na geração de renda, então, foi nesse sentido que a gente procurou abraçar, fui eleito, para minha surpresa, agradecer ao meu partido, ao líder Almar Nascimento, que nos indicou para ser o vice-presidente da comissão de turismo na Câmara dos Deputados, então, é mais uma responsabilidade importante. Tem algum outro baiano também nessa comissão? Na comissão de turismo, tem o deputado Paulo Aze, que, inclusive, fez um trabalho muito bom na legislatura passada, ele foi o relator da modernização da nova lei geral do turismo, que deve estar para ser votada, que tem, houve mudanças importantes, uma das principais foi a abertura do capital estrangeiro nas companhias aéreas, aumentando a concorrência, nas companhias aéreas, que deve ser votado, entre outros assuntos que foram mudados nessa lei, o deputado Paulo Aze é membro também, foi presidente dessa comissão, se eu não me engano, a deputada Daiane Pimentel, do PSL, também faz parte da comissão, entre outros deputados, uma comissão importante, uma comissão que está sendo presidida pelo deputado Nilton Cardoso, tem uma frente parlamentar também muito forte no Congresso, que tem uma atuação, então a gente pretende fazer um trabalho nessa área de turismo. Você acha que a possibilidade da aprovação do jogo no Brasil eu sou totalmente favorável? É, não, isso é uma luta nossa, eu também estou... É o Mar também? É o Mar, é o Paulo também, a gente está... Porque isso é uma besteira, não é que Dona Santinha, rapaz, a mulher do Marechal Dutra, que era uma carola e uma beata... Meu filho, não pode ter jogo no país, é prostituição. É, isso já circula no Congresso já há algum tempo, né? Teve perto de ser aprovado, não lembro qual foi a legislatura e o ano, mas não foi. Tem que ter contra a prostituição, uma profissão mais antiga do mundo. E se acha que alguém acaba, ela nunca... A implementação do cassino no Brasil tem que ser uma realidade, não dá mais para você empurrar isso com a barriga, né? Você vê os países nossos, os vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, todos aí, os brasileiros saem para poder jogar. Então, isso pode gerar, vai gerar emprego, são mais de 200 mil empregos que vão ser gerados, mais de 30 bilhões de impostos por ano que o governo brasileiro pode arrecadar com nós que estamos atravessando essa crise econômica, financeira. Então, eu acho que é necessário a gente aprofundar esse debate, é necessário a gente agilizar esse debate para que esse projeto... Existe um projeto na Câmara e existe um projeto no Senado. Então, é necessário a gente agilizar para que a gente possa aprovar. E fora os outros jogos, jogos online, o jogo do bicho, por exemplo, Mário, todo mundo sabe que existe. Se você for aqui na pracinha aqui do lado, está lá uma banca do jogo do bicho, todo mundo jogando, e o governo não arrecada nada com isso, está aí, todo mundo finge que não vê, está aí para... Então, a gente precisa colocar as formas, as coisas de forma clara e enfrentar os problemas e trazer soluções. Então, eu acho que essa questão dos jogos, inclusive, ontem, quando tomei posse, disso de forma clara, da minha posição favorável, que a gente precisa fazer um grande esforço... É que a bancada evangélica que é muito contra... É, e na verdade, não tem... As razões são assim, ah, porque vai viciar as pessoas, pô, mas... Mas não, meu... Quer dizer, não tem uma razão assim que a gente vê assim... Que seja... Então, eu acho que precisa realmente a gente colocar isso, agilizar isso para que possa ser votado o mais rápido possível e implementar, e obviamente aí tem os critérios do projeto. Agora, mudando de pau para cacete, você é presidente do... Jiquié. A Associação Desportiva Jiquié. Abraão, a primeira pergunta que eu cheguei aqui para me perguntar, vamos ganhar do Bahia domingo? É lá em Jiquié o jogo, né? É lá em Jiquié, Amarelo. E é um jogo importantíssimo. Você não está mais se ver aqui. Não, e eu sou, na verdade, sempre fui e estou tricolor também, apesar de ser Jiquié o meu primeiro time hoje, a gente disputa o Campeonato Baiano, mas a situação... Se o Bahia perder, vai ficar desqualificado? Fica de fora das... Não se classifica, né? Para o quadrangular final, né? E o Jiquié precisa ganhar para não ser rebaixado. Então... Vai ser um jogo mau, né? Vai ser uma situação extremamente difícil para nós. Sabemos da dificuldade, né? Você comparar o orçamento do Bahia, primeira divisão do Campeonato, a gente lá, pequenininho, mas futebol é aquilo, né? É 11 contra 8, né? Vamos tentar surpreender o Bahia lá para a alegria de Abraão, nosso Jiquiense, querido amigo. Vai ter um bicho... Rapaz, Sergipe aqui botou 1x0 com gol de bicicleta, rapaz, ainda humilhou com aquele gol de bicicleta, diga... Vai ter um bicho aí para os jogadores lá do Jiquié? É, mas vamos tentar dar um incentivo, né? A gente sempre procura dar um incentivo a mais lá para poder ajudar. Eu brinco sempre porque tem torcedor do Vitória, Mário, me ligando. Minha casa está precisando de alguma ajuda lá para ganhar do Bahia. Ah, esse negócio é bom, rapaz. Olha, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu fiz questão de você vir logo aqui que você está chegando, você terá várias outras oportunidades para nos dar essa alegria de estar aqui, viu? E eu fiquei satisfeito, inclusive, que... ficou uma disputa na justiça se você seria o deputado ou não contra uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente, mas que já tinha sido... foi condenado em segunda instância, né? Portanto, sem nenhuma condição. Ex-prefeito de Juazeiro, não é isso? É, foi uma guerra jurídica grande. Eu só pude comemorar um dia, quando eu recebi a notícia da vitória no domingo à noite, na segunda, já tive a informação que se os votos do candidato deputado Isaac fossem computados, o DEM perderia a última vaga, que era justamente a minha vaga. E aí foi uma grande batalha jurídica aí nos tribunais, aqui na Bahia, no tribunal, lá no STJ, e no Tribunal Superior Eleitoral. Mas, graças a Deus, a justiça foi feita, e a gente pôde assumir, tomar um posto como deputado federal, e agora é seguir essa responsabilidade que nós temos com o país grande. Eu acho que o Brasil realmente está tendo uma oportunidade ímpar. A gente espera que o presidente Jair Bolsonaro possa realmente fazer um grande governo, tem grandes desafios, a primeira delas é realmente aprovar a reforma da Previdência que está aí, que é fundamental para o nosso país. A gente todos sabe disso, se a unanimidade, obviamente, qual reforma, o que vai ser aprovado, aí é uma outra história que o Congresso vai decidir, a Câmara, os deputados vai decidir. Mas do PT ao Democratas, todo mundo sabe da importância que se tem aprovar a reforma da Previdência. São quase 200 bilhões por ano de déficit da reforma da Previdência, e o Brasil não suporta mais e precisa enfrentar isso. Eu até acho que, eu vejo as projeções para se aprovar a reforma da Previdência, em julho, eu acho muito tempo, eu fico até me perguntando, por que tanto tempo? Um assunto tão importante, se você está perdendo seis meses, você está perdendo 100 bilhões de prejuízo para o Brasil. Então, eu fico às vezes perguntando lá aos colegas mais antigos, por que o regimento impede que possa ser mais célebre uma aprovação diante da necessidade e da importância desse tema? porque isso foi discutido praticamente o governo Michel Temer inteiro. Será que tem tantos pontos assim divergentes que não se podem em pouco mais de um mês, dois meses, aprovar e se for o caso com as mudanças que forem necessárias? Mas, enfim, eu acho que temos um grande desafio pela frente, aprovar a reforma da Previdência, fazer as privatizações necessárias para que a gente possa realmente voltar a fazer o Brasil crescer e eu espero poder contribuir lá no parlamento dando o meu melhor para poder fazer um Brasil melhor para os meus filhos, para os meus futuros netos, para essas novas gerações que estão vindo. Valeu! Eu quero que você dê um recado ao seu pai, viu? Diga a ele que eu não perdoo o fato dele não ter deixado meu amigo Lomantão ser presidente do Brasil. Vamos para o intervalo comercial que a gente volta. Vamos lá! Identificar problemas, propor soluções e fazer descobertas de forma autônoma. São essas habilidades que o Serviço Social da Indústria, o SESI, busca estimular nos estudantes ao adotar a robótica educacional no currículo de suas escolas. Os estudantes são levados a ampliar seus conhecimentos, trabalhar em equipe e aprender a lidar com derrotas, conquistas e a compartilhar conhecimentos, desenvolver sujeitos plenos com habilidades técnicas e emocionais apuradas, é o que a rede SESI faz para desenvolver pessoas. Acesse escolasesiba.com.br e saiba mais sobre os projetos desenvolvidos na escola. Escola SESI, onde o aluno constrói o seu mundo. Você escolhe a marca? Escolhe o modelo? Escolhe o melhor preço? Então escolha o feirão certo. Não compre carro antes de passar no primeiro feirão do ano Fiat Peugeot. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem. Tem bônus avaliação de até oito mil reais? Tem. Tem câmbio automático grátis? Também tem. Tem ainda supervalorização do seu usado em seminovos com IPVA e transferência grátis. Primeiro feirão do ano Fiat Peugeot. Na Danton e Cresalto. Pátio Bonocor. Aproveite. É até sábado. No trânsito, Fábio da Vem Primeiro. O verão está chegando e o SESC alerta para os cuidados no combate e eliminação de criadouros do Aedes aegypti. Mosquito, transmissor da febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Fique atento aos locais que podem acumular água. Faça sua parte nesta luta. Saiba mais. Sescbahia.com.br Sesc, uma entidade do Sistema Fé Comércio. Há setenta e dois anos transformando pelo social. Bem-vindo a bordo. Deixe-se levar pela companhia espanhola com a qual a cada ano mais de dez milhões de passageiros voam para mais de cinquenta destinos em todo o mundo. Desfrute da união entre tecnologia e conforto que oferecemos em nossa renovada frota de aeronaves. Gostaríamos de ver em breve, muito em breve. Aero Europa. Cada Detalhe Conta. O trabalho infantil e a exploração sexual não são tão fáceis de perceber quanto a essa propaganda. Só com a sua denúncia é possível descobrir e combater esses crimes. Por isso, fique de olho. Em caso de suspeita, denuncie. Diz que sem. Sua voz pode ajudar muita gente. Governo Federal e Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. A máquina de café da sua empresa quebrou? Ligue agora 34312648 e chame a Casa das Máquinas de Café Expresso. Tenha em sua casa, recepção ou escritório uma máquina de café expresso. Casa das Máquinas de Café Expresso. Concertos, aluguéis, vendas de máquinas, café Palore, Caputino. E agora, com café em cápsula, aceitamos cartões de crédito. Casa das Máquinas de Café Expresso. Viaduto da Rodoviária ao lado do Hotel Pirâmide. Telefone 34312648 ou acesse www.maquinasdecaféspresso.com.br Café, só quente. Alô, mulheres lindas de Salvador. A Secretaria da Saúde do Estado, com o apoio das voluntárias sociais, vão realizar a Feira Março Mulher. Vai ter colocação de DIU, mamografia, raio-x, ultrassom e eletrocardiograma, além de serviços de cidadania, cultura e lazer. Dia 16 de março, a partir das 8 horas, no Largo de Roma, em frente ao Hospital da Mulher. Feira Março Mulher. Venha cuidar da sua saúde. Você é capaz de entender como eu me sinto e fazer muito mais do que apenas escutar e depois me esquecer. Ai, eu preciso de você. Na Bahia, temos mais de 220 mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento. A AMA atende gratuitamente mais de 200 pessoas carentes e precisa de você. Não deixe essa porta se fechar. Acesse ama-ba.org.br e sejam padrinhos solidários. O Ministério da Saúde divulgou que a obesidade é uma realidade para 18,9% dos brasileiros e o sobrepeso já atinge a 54% da população. Pratique esportes, alimente-se de forma saudável, beba bastante água e quando for fazer avaliação médica, procure um núcleo de obesidade e cirurgia bariátrica do Hospital da Bahia. Um dos mais completos núcleos de obesidade do país e um dos únicos credenciados como Centro de Excelência. Hospital da Bahia, excelência e referência. Responsável técnico do Doutor Marcelo Zollinger, CRNBA, 627. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com barra Portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve. Agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade Metrópole FM Jornal 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 da Bahia no ar Apresentação Mario Cats Oito e quarenta e três Doutor Mário Temos trânsito? Sim, vamos para o trânsito. O trânsito na Metrópole Olá, doutor Mário. Muito bom dia. Bom dia a todos. Amanhã tem Mojubá. Isso, Mojubá. Às oito horas da manhã. Viu como eu disse o nome certo é que Alexandre dizendo é Manjuba, não é Mojubá. Mojubá. E o que é que vai ter no Mojubá? Amanhã a gente vai falar sobre os resguardos do Candomblé. A gente vai explicar a importância do cumprimento desses resguardos já que essa semana houve dois casos aí em que homens foram adentrar repartições públicas e foram obrigados praticamente a tirar a boina, o equeté, o chapéu que eles estavam usando. Foi no tribunal, não foi? Isso, foi um no TRE e o outro no Tribunal de Justiça. Eu soube disso. É importante isso. Pois é, pessoal, você vai conhecer isso. e se respeitar, né? Exatamente. Há exceções, né? Não se trata de um boné usado apenas para enfeitar, para decorar, mas é um elemento importante no cumprimento dos resguardos já que a cabeça, que é a urina, pode ficar exposta para as energias negativas. Mas sim, hoje é dia de Oxalá, dia de pedir paz, que é o que a gente mais está precisando. Então, epababá, façam seus resguardos, nada de bebida alcoólica, nada de comer azeite de bebê, faça tudo direitinho aí para garantir a paz. Agora, uma obra da Embase está complicando a vida do motorista que trafega ali pelas vias de acesso à estação Pirajá. Segundo a Transalvador, o serviço é feito ali logo na saída da estação no sentido Mato Escura e o congestionamento atinge a Avenida Bambui e também a estrada de Campinas. No Waze tem sinalização de um congestionamento, mas em outros pontos da cidade, como na saída da Luiziana Filho, a paralela no sentido Centro, a partir da 2ª Avenida do Cabe, nos dois sentidos da Avenida Ulisses Guimarães em Sussuarana, na Avenida Cardeo Avelar Brandão Vilela, o que já emenda com a lentidão também da Estrada das Barreiras e da via principal do bairro de Tancredo Neves e também na Via Expressa, como de costume, além da Estrada da Rainha, no sentido Jequitaia até o Largo da Calçada. Falando um pouquinho sobre as rodovias, tem lentidão na BR-324, no sentido Salvador, a partir do macro e na BA-099, a Avenida Santos Dumont, em direção também aqui à capital, desde o Hospital Menandro de Faria. Cristiane França para o Jornal da Bahia Noir. Muito bem, giro pelo interior. Agora, na Metrópole. Giro pelo interior. As principais notícias da Bahia. Nós vamos agora para o Batam FM, onde Roberto Santos fala conosco. Alô, Roberto, bom dia. Bom dia, bom dia, doutor Mário, bom dia Luana, bom dia Alexandre, bom dia Abraão, bom dia a todos ligados aqui na Rádio Metrópole. Aqui na região, doutor Mário, o principal assunto dessa sexta-feira é que uma mulher deu queixa na delegacia por ter sacado uma nota falsa de R$ 100,00 dentro de um caixa automático, né, na cidade de Eunápolis. Ela contou que sacou esse dinheiro e mais uma quantia no caixa dentro do banco e quando foi contar o dinheiro, percebeu que uma nota era falsa. Ela prestou queixa na delegacia da cidade e agora aguarda as investigações. Em Itabuna, mulheres, quatro mulheres denunciaram uma clínica por bronzeamento natural. Elas sofreram queimaduras, né, no início deste mês e aí acusam a clínica de que, a clínica disse que após o procedimento foi identificada essas queimaduras e a clínica iria ajudá-las, mas a dona da clínica desapareceu. O caso foi registrado na delegacia especializada de atendimento à mulher. Também aguarda as investigações do caso. E ainda, segundo uma das vítimas, um dermatologista foi quem informou que elas tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau. na verdade, as fotos comprovam que o procedimento não foi bem sucedido realmente. E começa em Ilhéus também amanhã o circuito do Cacau Running edição 2019. A primeira etapa da competição será neste sábado e terá concentração na Avenida Soares Lopes a partir das 15 horas da tarde aí essa competição que vai movimentar a tão bonita Ilhéus, terra da Gabriela. Então são as informações aqui do sul do estado aí para os nossos ouvintes que seguem ouvindo o nosso Jornal da Bahia do Ar. No ar, doutor Mário. Valeu, Roberto Santos da Rádio Ubatam, FM de Ubatam. É para um país de ser crítico, pelo amor de Deus, filho, segure, todo mundo é, você, todo mundo, eu e mais quem vem pela frente ou pelas costas. Lá ele. Metro 1 informa. Metro1.com.br informa. Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou um depósito de 100 mil reais em dinheiro na conta do policial reformado Rony Lessa, acusado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O depósito foi feito na boca do caixa no dia 9 de outubro de 2018, sete meses após o crime. O documento foi citado pelo Ministério Público em um pedido de bloqueio dos bens de Lessa e do ex-PM Elcio Queiroz, que também está preso. Os dois acusados devem depor hoje no Rio de Janeiro. Leia mais no metro1.com.br. Juliana Rodrigues para o Jornal da Bahia no ar. Rapaz, é assim? 100 mil reais depositado na continha dele em dinheiro na boca do cofre. Mas você sabe que teve aquele depósito aí que o atual senador colocou aí com vários envelopezinhos assim para poder evitar, né? que era filho. Paulo no dois. Oi, Paulo. Oi, Mário, tudo bom? Tudo bem, você? Oi, Mário, tudo jóia. Eu concordo com você, Mário, que a profissão não pode ser de contador ou de político pai para filho e que é verdade, pode ser sim. Agora eu acho que falta experiência de vida. O deputado foi até bem, Mário, mas quando chega no final ele fala que essa previdência é importante, é um assunto de extrema necessidade do país e ser votado assim tão rápido é um assunto que precisa ver todas as áreas. Nós sabemos que realmente é importante, mas não para a iniciativa privada que sempre vem pagando essa conta. Você vê que o maior volume de aposentados na iniciativa privada, mas o volume de dinheiro é bem menor. o que está envolvido aí é a classe política, funcionário público e o judiciário. Eles têm que mexer, eles não querem mexer. Eu concordo com você e também acho que esse assunto, mesmo que queiram, não vão conseguir passar assim nessa rapidez. Pode ser desejo dele, né? Pode ser desejo dele. Temos mensagens? Temos, sim. Mário, você conhece caudas de cipó e caudas do jorro? É demais. Seria um excelente endereço para o cassino de Zé Oton Dantas. Já foi no passado caudas de cipó. O grande hotel de cipó foi construído em função disso. Eu frequentava lá todo ano com meus pais. Me hospedava lá. Em Salvador não tinha um hotel. O melhor hotel que tinha em Salvador era o Palace. Tinha o Palace e o hotel meridional onde hoje é o edifício Braulio Xavier. Não existia hotel da Bahia, que depois ficou um bom hotel. O melhor hotel da Bahia disparado era o grande hotel de cipó, que tinha, inclusive, suíte presidencial, que era fantástica, porque foi inaugurado por Getúlio Vargas, presidente da República. Fizeram um pequeno campo de aviação, como se chamava, atrás do hotel, não é? Para o presidente ir lá inaugurar. os apartamentos tinham telefone, eram apartamentos com sanitários, não era do tipo como era antigamente, o sanitário no corredor, eram suítes, tinha um telefone, era interno para poder você pedir, home service, a comida era tudo incluído, era da melhor qualidade, tinha piscina térmica, era fantástico o hotel, o cassino. Eu era criança, não podia assistir, mas a gente ia para uns janelões que tinha em cima e ficava vendo. Os crupiês eram todos argentinos, ou uruguaio, falavam espanhol. Ruego, etio, nomás. E vinha gente do Nordeste todo, você via carros importados, aqueles milionários, todos, todos, de Pernambuco, de Fortaleza, de Recife, de Sergipe, Maceió, todo mundo para lá na temporada que era no mês de julho. E papai ia para lá também, porque ele saía para caçar de manhã cedinho lá para aquela região e a gente ficava ali com a mamãe e fizemos muitos amigos. Inclusive, conheci Luiz Adolfo lá. Isso, Nelson, Nelson Taboada, Nelson Taboada. ele é Nelson, meu pai dele era Nelson também. Conheci ele lá, pouco, ele deve ser um ano mais velho que eu, talvez. Grandes amigos até hoje, rapaz, lá a gente saía e era uma viagem danada aqui para esse povo, porque era tudo de barro à estrada. A gente saía de manhã cedo e ia tomar café da manhã em São Sebastião do Parcê, para você ver como era o negócio. você chega ali e ganha ali, né? Depois a gente passava em Alagoinhas, Nova Suri, Olindina, Cipó, Iambupe, o caminho era esse. Doutor Mário Alexandre Garcia pergunta, no hotel tinha bidê? Tinha bidê. Naquela época se usava muito bidê. Vambora. Noé Américo aqui no nosso YouTube disse que o dia na história lembrou bem. o poderoso Júlio César depois de combater todo tipo de atrocidade é engolido pela violência que ele mesmo impôs. A mesma sorte tiveram outros e desse mundo nada levaram. Caminhão estacionado a 50 metros da Transalvador, motorista dormindo na cabine e isso sem sinalização. Informaram que está quebrado de Gilmar Dias. E a Anacleto aqui também no YouTube diz, Bom dia, Mário Semi Neto prometeu editar o concurso público até o final de fevereiro. será esse mês referente a onde? 2020 ou 2021? Na meia de fevereiro? Ah, nós já estamos. Em março já. Deve ter tido algum atraso. Dia 15, aliás, né? Inclusive. Mário, é a história política viva da Bahia que memória invejável. Eu sequer lembro o que fiz. Aqui flor do dia. Tenho boas lembranças de cauda de cipó. Tomei tantos banhos naquela piscina termal no rio que passava e Itapicuru dentro da cidade. Hoje acabaram com a cidade. E tinha vários outros hotéis. Eram vários. Pousado. Tinha um hotel Rádio, que era um hotel menos luxuoso, mais barato, mas era um hotel bom também. Tinha um hotel de manezinho. E ele era um dono enjoadíssimo. Se ele não gostasse da cara do sujeito que chegasse para as suas verdades, não tem lugar, não. era assim, era cheio de... E tinha, feito pela prefeitura ou pelo governo, as cabines de banhos termais. Você ia para lá com roupão, todo mundo fez roupão. Cada um tinha uma cabine individual. Você entrava na cabine, um banho quente. depois você saía dali. Tinha uma espreguiçadeira de madeira num lugar fechado onde você ficava esperando a temperatura voltar ao normal porque o banho era muito quente para poder você não pegar uma esfriada. E ao lado dessas cabines tinha uma piscina também de água termal que era pública. A do hotel, do grande hotel, não. Só quem estava hospedado. Era piscina pública. E ali tinha baile, a fantasia. Faziam fantasia de papel crepom. Papel crepom. Um negócio assim meio império mamã. Eu tenho fotos, rapaz, de meu pai e minha mãe, papai e mamãe, vestidos com aquele roupão ali na porta de um desses. Eu tenho essas fotos todas. Eu tenho foto, outro dia até, há muito tempo, eu botei no Instagram eu com minha mãe na beira do rio Itapicuru. e montado em cima, depois montado num jegue que estavam querendo matar. Um jegue que entregava água porque não tinha água potável lá. Usava muito isso. Era o jegue que saía entregando em casa naquelas... O corote. Pois é, a gente tem ouvintes na linha, doutor Mário. Quem é? Paulo na 2. Paulo, bom dia. Paulo já foi. Já foi? Você tinha falado. Tá, tem Dayone na 3. O Dayone, bom dia. Bom dia, Mário. Mário, deixa eu fazer um apelo. Que eu tô precisando de um velho que eu cardiologista. Já tem feito eu no SUS, não consigo de maneira nenhuma. meu pai é cardíaco e agora ultimamente eu vivo sentindo muita dor, minha pressão é muito alta. Não tô conseguindo dormir. Já tentei em todo lugar. Fazendo apelo a vocês, algum cardiologista que possa me fazer uma consulta porque eu não tenho condição nenhuma de pagar. E pelo SUS você não conseguiu não, Dayone? Não, nem no clínico, Mário. Eu não consegui pelo SUS pra ver se o clínico encaminhava. Me diga o seguinte, como é seu nome todo? Anote aí, Luana, por favor. É pro pai. Dayone Angeles. É pro pai, não é isso, Dayone? Oi? O cardiologista não é pro seu pai? Não, é pra mim mesmo. O pai é cardíaco, mas o cardiologista é pra ela que tá com pressão alta. Diga, Dayone. Dayone Angeles. Marques Menezes. E esse telefone é o seu aqui, né? É, o Menezes, não é. Tá bom, então a gente vai ver se consegue lhe ajudar. Maria Ribeiro, na linha 4. Bom dia, Mário. Bom dia. É, eu sou moradora de Estela Mares e gostaria de dizer o seu apoio para a Prefeitura, os órgãos aí da Prefeitura que são responsáveis pela finalização de ruas, porque após a inauguração dessa avenida belíssima que é a Estela de Oxó, tem uma das alamedas que é a alameda Praia de Oliveira, que ela foi esquecida pela Prefeitura. Todas as alamedas foram sinalizadas, mas essa precisa de uma sinalização que, na minha opinião, é em mão inglesa. Praia de Oliveira, não é? Praia de Oliveira. Ainda tem uma passagem para a Estela de Oxó que está com os fios caídos pela rua. Tá bom, tá bom. Vamos estar aqui registrado o programa do governo, Aragão. Informe publicitário. Oi, gente, olha eu aqui de novo. Este mês de março está repleto de informações e ações maravilhosas do nosso governo do estado aqui na nossa capital baiana e, é claro, por toda a nossa Bahia. É o Março Mulher. Vamos abordar tudo o que diz respeito a nós mulheres durante este mês. Ações do governo em várias áreas em benefício da mulher e especialmente voltadas para as mulheres. Hoje eu quero começar a falar sobre um assunto grandioso, o Hospital da Mulher. Em janeiro deste ano, o hospital completou dois anos de funcionamento com a marca de 350 mil mulheres atendidas, um número importantíssimo que mostra como a unidade beneficiou tanta gente. Sempre falamos aqui, saúde é um assunto fundamental. Atualmente, é considerado o maior hospital dedicado a doenças específicas do aparelho reprodutor feminino no Brasil, um lugar nosso, como falei. O Hospital da Mulher presta atendimento nas áreas de ginecologia e mastologia, atendimento específico na área de reprodução humana e é dotado de um centro avançado em oncologia. Na área de oncologia, por exemplo, a capacidade do hospital para atendimento em tratamento de quimioterapia é de 840 mulheres por mês. E de novembro de 2008 para cá, já foram atendidas 1.132 pacientes na unidade. Um lugar de excelência para que toda a população feminina se sinta assistida num momento de necessidade tão crucial. O hospital é unidade de alta complexidade em oncologia. A aposentada Gilda Marques, de 71 anos, por exemplo, é paciente do setor desde o ano passado, quando descobriu um câncer de mama. Ela continua seu tratamento na unidade. Quando foi encaminhada para o hospital da mulher, foi atendida e sua cirurgia é feita com rapidez. Isso é muito importante no tratamento. Aí eu vi. Bom trabalho. E sobre o hospital da mulher, nós ainda vamos conversar bastante, falar sobre os setores, números de atendimento e tudo o que é realizado por lá. Além, é claro, da parte mais especial e fundamental. As pessoas, as mulheres que são atendidas e beneficiadas com este equipamento que o governo do estado implantou. Até a próxima, gente. Espero vocês. Tchau, tchau. Aragão encerre a rede e vamos continuar. Atenção, emissoras associadas. Desfaz-se agora a rede de rádio para transmissão do Jornal da Bahia no ar com Mário Guertz. Agora nós vamos ouvir Alexander Garcia. Olha a hora. Como Code Abundant Nonoshet Finder Executive Consulting Hisatsuga Oferecimento Óticas à Fábrica Tecnologia para os seus olhos Política Economia Cotidiano Opinião O dia a dia da notícia com Alexandre Garcia Olá, ouvintes da Rádio Metrópole Eu passei o dia todo ouvindo especialistas comentando as consequências do que aconteceu na escola de Suzana Eu ouvi quase a mesma coisa em relação àquilo que eu tinha ouvido em 2011 depois que um ex-aluno entrou na escola de Realengo atirando Matou 12 se não me engano Ouvir mais ou menos a mesma coisa sobre segurança de escolas quando aconteceu aquele incêndio em Janaúba em que um ex-servente da escola entrou com gasolina tocou fogo em muita gente matou 9 Ouvir os mesmos comentários quando professores são mortos como aconteceu em Medianeira lá no Paraná em Brasília quando alunos se agridem mutuamente e se matam nas escolas Ouvir mais ou menos os mesmos comentários e eu acho que ainda não se chegou a um resultado porque isso continua acontecendo Eu tenho dito que é preciso saber o que está armando os cérebros Ainda ontem na região do Vale do Rio Doce em Minas Gerais no município de Matias Lobato houve uma briga entre duas alunas uma delas saiu da escola foi chamar o irmão de 16 anos o irmão veio com uma faca e esfaqueou a agressora de 16 anos Caída no chão a vítima a irmã do agressor ainda tornou a agredi-la a faca foi apreendida Aí eu pergunto como evitar que uma loja de ferragens vendam uma machadinha uma loja de artigos de pesca de artigos esportivos venda arco e flecha como confiscar as facas das cozinhas brasileiras então não é por aí é a cabeça o que está fazendo os cérebros violentos num país em que há 60 mil homicídios por ano isso dá mais de 10% dos homicídios de todo o planeta Terra é sobre isso que a gente tem que pensar com coragem e não adianta ter medo covardia na hora de falar sobre as origens dessa violência bom mudando de assunto eu vou falar sobre uma denúncia que o Ministério Público Federal apresentou contra figuras ligadas ao BNDES no período de 2000 2003 não 2004 2005 2006 2007 foi lá de 2007 a 2011 governo Lula estão sendo denunciados aí Guido Mântega que foi presidente do BNDES depois ministro da fazenda Antônio Palocci que foi ministro da fazenda o Coutinho Luciano Coutinho que foi presidente do BNDES por dinheiro imagine só por dinheiro fornecido a JIS Joesley de novo o Joesley está em todas e o Ministério Público está pedindo a devolução ou ressarcimento de 5 bilhões e meio o presidente da época não está aí nessa lista não está denunciado não sei se não encontraram nada ou se ele não sabia mesmo o que é difícil a gente imaginar aliás num outro processo em que Lula é réu a ex-presidente Dilma depôs ontem na Justiça Federal como testemunha de defesa de Lula e disse que não sabia de nada não tomou conhecimento de nada foi o caso de uma medida provisória para estender benefícios prorrogar benefícios fiscais para montadoras estabelecidas nas regiões Norte, Nordeste Centro-Oeste e o Ministério Público a acusação diz que ele levou propina para editar essa medida provisória enfim, Dilma disse que não tem nada a ver com isso e por falar em inquérito o presidente supremo Dias Toffoli abriu o inquérito para investigar injúrias calúnias e difamações contra o supremo aí é uma linha tênue a gente não sabe até onde vai a censura ou a plena liberdade prevista no artigo 5º da Constituição e também lá no no capítulo da Constituição que trata dos meios de comunicação até onde vai isso enfim, vamos vamos esperar para ver o que vai acontecer com esse pedido de resposta uma resposta do Supremo para investigar as calúnias injúrias e difamações que segundo o presidente do Supremo Tribunal estão ocorrendo possivelmente nas redes sociais De Brasília para a Rádio Metrópole Alexandre Garcia Temos mensagens? Temos sim O ouvinte disse que gostou muito do comentário que Medrado fez ontem sobre a questão do videogames e essa violência em Suzano e pede para disponibilizar depois eu posso tentar mandar para você querido ouvinte Outro ouvinte sente saudade de Fernando Peixoto pergunta cadê ele gosta muito do nome de Fernando Peixoto Já outro ouvinte caramba disponibiliza esse comentário de Wilson Gomes para download muito bom daqui a pouquinho vai estar lá no nosso portal metro1.com.br E Luiz Neto daqui que depois de Joesley Alexandre Garcia virou vegano nunca vi um amor assim Nunca vi o que? Um amor assim E Marilene Pereira diz bom dia Mário estamos lhe escutando e vendo bem também aqui de Bom Jesus Muito bem vamos ao intervalo comercial Maragambrito de Queiroz Sim doutor Mário daqui a pouquinho tem o Jornal da Bahia no ar segunda hora aqui na Metrópole Ah sim segunda hora se isso não deixa molhar o bico mal é esse Jornal da Bahia no ar primeira hora oferecimento tecnologia SESI fazendo escola Unime a gente acredita em você e sistema Fé Comércio Bahia transformando pela integração Itmove Itmove Chega mais cidadão vem pra cá a casa é sua pode entrar Salvador conta com você pra crescer avançar tem rádio TV tribuna portal ouvidoria rede social bem vindo a Câmara Municipal bem vindo a Câmara é da gente nossa casa é transparente a Câmara é da gente nossa casa é transparente Câmara Municipal de Salvador o futuro da cidade passa por aqui bem vindo o Tite formado na Unime sempre teve paixão por futebol com as aulas práticas do curso ele aprendeu como ia ser sua rotina de trabalho e com os professores teve uma base excelente tanto que conseguiu fazer parte da comissão técnica do seu time vem também mudar de vida estude já sem pagar nada agora consulte condições prova 17 de março inscreva-se já unime.edu.br Unime a gente acredita em você Uau, uau, uau Vida Animal quem é o melhor amigo da gente quem é que faz a gente se divertir e pula da cama e brinca de bola e morde o sapato sem bola na meia mil travessuras mil gostosuras quem é que não ama o seu animal de estimação Vida Animal uma clínica que sabe o amor que você tem por ele ligue pra gente 71324846 Uau O carnaval passou e a folia continua o evento mais legal da cidade está de volta Salvador Boa Praça música, moda, gastronomia arte e atividades infantis anote aí dias 16 e 17 de março na Praça Nossa Senhora da Assunção pertinho do colégio Serra Vale mais uma edição do projeto mais alegre da cidade chama os amigos traga a família para se divertir no Salvador Boa Praça Praça Nossa Senhora da Assunção na Pituba dias 16 e 17 de março siga o nosso Instagram arroba Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha Avenida Nita Garibaldi Centro Odontomédico Itamaraty Sala 1208 Telefone 352-1880 Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha Aqui os cuidados fazem a diferença Segure a cabeça de mamãe é a prefeitura trabalhando em toda a cidade da arena aquática ao campo da rua da barragem a prefeitura trabalhou trabalhou e nasceu entregou o novo trecho da Orlandina Rio Vermelho prefeitura de Salvador a prefeitura que mais trabalha no Brasil Metrópole Autos o seu programa preferido das manhãs de sábado dicas dos especialistas avaliação de veículos novidades das montadoras entrevistas e a sua participação Metrópole Autos seu sábado agora com mais informação e diversão agora além de ouvir a sua rádio preferida você pode ver os programas da Metrópole acesse o Youtube inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM youtube.com barra Portal Metro 1 a rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve agora também todo mundo vê todo mundo vê aqui no Jornal da Bahia do Noir a segunda hora e o Alexandre Galvão acompanhado aqui de Luana Montagil bom dia Luana bom dia muito bom dia para todos eu Alexandre Galvão ou vai que Luana quais são nossos contatos? 35055 você participa manda sua mensagem ou 98155 3258 pelo nosso Whatsapp que está aqui bombando de mensagem de todos os nossos ouvintes mas é bom ligar também e participar com a gente é ótimo inclusive a gente tem Jorge na linha 2 corre Jorge se picou Jorge volte a gente quer te ouvir estou passando aqui pelo nosso Metro 1 para dar uma atualizada nas notícias e estou vendo aqui que o Ministério Público vai investigar fóruns de áudio na internet em ataque em escola lá em Suzano coisa horrorosa que aconteceu anteontem se eu não estou enganado 10 pessoas mortas inclusive os dois meninos adolescentes enfim adultos fizeram isso o Ministério Público de São Paulo através do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado que é o GAECO foi escalado pelo Procurador de Justiça Jean-Paul Smanio para atuar na investigação do ataque de dois atiradores na escola estadual Raul Brasil em Suzano que terminou com 10 mortos e 11 feridos nesta semana segundo o Estado de São Paulo a escolha de promotores especializados para o caso é explicada pela suspeita de que um grupo criminoso pode ter atuado com a dupla inclusive esses fóruns que esses rapazes aí frequentavam parece que estão envolvidos também as pessoas que atacaram a mesquita lá na Nova Zelândia pois é que coisa estranha é um fórum fora da internet normal eu estava tentando explicar ontem a Deep Web muito estranho e perigoso isso porque você não tem todo o cuidado e atenção que o Google ou a internet normal tem agora você vê a vontade dessas pessoas que fazem toda essa maldade além de fazer a maldade tem que postar tem que divulgar porque teve o ataque lá na Nova Zelândia com transmissão ao vivo na live do Facebook 49 mortos mas os meninos daqui também da escola os dois postaram fotos com a mesma roupa do crime no Facebook também e a vontade de divulgar a sua maldade é terrível e os diálogos nesses fóruns são assustadores porque coisas que a gente acredita que são impublicáveis que a gente não passa nem pela cabeça falar eles falam assim como se fosse bom dia oi tudo bem é assustador agora a gente estava chamando o ouvinte na linha a gente tem Fernando na 2 fala Fernando alô bom dia Alexandre bom dia eu queria fazer uma tomar informação da CEMOB de Fábio eu peguei um ônibus antes eu fiz a integração quer dizer tentei fazer a integração peguei um aqui na boca do rio um ônibus que vinha da da empregador de julho de vila até a rodoviária e de lá eu pegar o outro fazer a integração para a ribeira tudo bem paguei com cartão e tal respaldo quando eu pego exatamente o ribeira que vinha da boca do rio simplesmente a integração não foi feita tive que perder outra passagem e me fez falta porque eu só tinha estava com a passagem contada eu queria saber de Fábio Mota da CEMOB como essa integração porque a gente perde a confiança eu queria uma resposta por favor é realmente eu aconselho que você procure um 5-6 para saber como proceder um 5-6 que é o serviço de ouvidoria da prefeitura eu já vi casos assim inclusive com o Salvador Card que é o transporte de meia passagem muita gente utiliza e as vezes ia no próprio Salvador Card e o Salvador Card fazia a conferência eles tem o sistema online fazia a conferência e as vezes até devolvia o valor mas eu não sei qual procedimento a gente falou aqui mais cedo de um edital de concurso da prefeitura que o ouvinte estava cobrando perguntando se ia sair em fevereiro do ano que vem ou do próximo a assessoria da prefeitura mandou uma resposta dizendo que os editais do concurso da prefeitura tem previsão de publicação no dia 29 desse mês ou seja daqui a 14 dias houve inclusão para arquitetos de modo que o contrato com a fundação Getúlio Vargas precisou ser refeito o novo contrato com a fundação será publicado hoje no diário oficial então já saiu porque o diário oficial do município sai às 9 horas a gente tem Jorge na linha 3 bom dia querido bom dia Jorge eu queria falar duas coisinhas só uma aquele elefante branco que é o centro de conversões que está lá um monte de sacizeiro entrando roubando um bocado de cor porta eu moro aqui do lado eu vejo pela madrugada e a outra é aquele hotel opo e aquele outro hotel do lado do opo onde vieram o camarote do Nama está abandonado vai ser a mesma coisa esse elefante branco aqui do centro de conversões vamos governador alguém ver se faz alguma coisa que aquele hotel não pode ser acabado não pois é fica aí a denúncia de Jorge para ter atenção realmente se o antigo centro de conversões virou ponto de tráfico de drogas de consumo de drogas é ainda mais triste porque eu moro ali na região passo por ali todo dia me dá uma tristeza enorme aquele prédio enorme parado e caindo aos pedaços e enfim nada muda a gente tem Edmilson na 2 bom dia a todos bom dia relativo a integração provavelmente o que aconteceu só funciona se for da seguinte forma tem que ser um urbano ou seja tem que ser um da integra você tem que pegar o metrô para depois pegar um metropolitano ou vice-versa não funciona até hoje urbano para metropolitano que absurdo está entendendo só funciona se o metrô estiver no meio tem que pegar um azul ou um amarelo ou um verde pegar o metrô e aí sim você pode pegar o metropolitano caso contrário sua integração não funciona isso é um absurdo que a gente vença ou não no ministério público e ninguém ainda tomou providência é estranho é estranho né é bom a gente saber disso né essa informação completa lá de Fabio Motta e da secretaria sobre isso tem que ter o metrô no meio quer dizer se a pessoa não quiser não tiver vai ali e volta vai ficar sem noção total se for isso mesmo a gente tem previsão do tempo previsão do tempo Pois é quem se animou com a chuva de ontem saiba que hoje também pode chover ao longo do dia de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia na maior parte dessa sexta-feira o tempo deve permanecer encoberto e essa chuva se vier vai ser somente em áreas isoladas ainda assim as temperaturas devem permanecer altas já que a mínima deve ficar em torno de 25 e a máxima pode chegar aos 33 graus aqui em Salvador amanhã o tempo já fica mais aberto com sol e poucas nuvens enquanto domingo a previsão do IMET é de tempo parcialmente nublado mas dá sim para curtir uma praia um programinha céu aberto as temperaturas neste final de semana oscilam entre 26 e 34 graus Cristiane França para o Jornal da Bahia Noir Pois é previsão do tempo eu estou inclusive preocupadíssimo que o meu aniversário é na semana que vem pretendo comemorar no sábado e se chover eu vou me dar mal vamos ver o que vai acontecer nosso ouvinte disse que a internet é como um iceberg a parte que a gente usa o www é só a ponta do iceberg o imenso volume está debaixo disso que é deep web a internet profunda e que não há controle pois é estou olhando aqui no nosso metro 1 metro1.com.br acusado de assassinar Marielle fez buscas sobre professor que teve atrito com Flávio Bolsonaro uma pesquisa feita pelo policial reformado Rony Lessa acusado de matar a vereadora Marielle Franco reforçam a hipótese de que ele tem intolerância a pessoas que defendem bandeiras consideradas de esquerda de acordo com o jornal O Globo em julho de 2017 após a imprensa revelar atrito entre então o deputado Flávio Bolsonaro e o professor Pedro Mara Lessa quis saber mais detalhes sobre Mara direto da CIEP 210 em Belfor Roxo A busca foi feita dias depois de jornais noticiarem que Flávio apresentara denúncia ao Ministério Público pelo fato de Mara que defende a legalização da maconha e leciona a educação física para menores de idade ter uma folha de maconha tatuada no antebraço então a gente vê aí mais um episódio dessa investigação esse Rony Lessa a polícia prendeu o celular dele e viu que ele tinha pesquisas sobre Marielle Franco sobre João Willis sobre o substituto de João Willis na Câmara dos Deputados e a polícia inclusive defende que um dos motivadores para o crime foi esse horror que ele supostamente tem ou tinha pela esquerda pensou tem maluco para tudo e a gente mais cedo fez aqui o Deus Parabéns para o querido Gane que é nosso colega aqui na Metrópole e também para José Ataíde que faz aniversário hoje também e o nosso ouvinte pediu aqui desde cedo Denis Maméd completou 40 anos 10 já ouvindo a Rádio Metrópole e a radinha diz Denis Maméd parabéns para você querido ouvinte pois é vamos continuar aqui ouvindo nossos ouvintes a gente tem a Bimael na quarta bom dia Luana tudo bem? bom dia bom dia que eu esqueci o nome desse Alexandre Alexandre bom dia Alexandre Frota nem Garcia viu? pronto deixa eu lhe dizer Luana e Alexandre rapaz olha só aqui na suburbana vai ter uma tragédia anunciada aqui por falta de fiscalização tanto da polícia militar como da CEMOP não sei fiscalização da prefeitura esse pessoal aqui da clandestino que anda com esse essa stoppique né o pessoal anda com as portas abertas o motorista não dá sinalização enfim ainda fica com o celular no ouvido entendeu? é aí que acontece não vai faltar não vai vai acabar sendo um acidente grave aqui entendeu? envolvendo um monte de gente porque esse pessoal anda distraído no telefone celular e não vai ser a primeira vez isso acontecer infelizmente porque a gente já presenciou outros acidentes em que as pessoas às vezes morrem ou então ficam gravemente feridas de qualquer forma é um susto inclusive até no transporte regular mesmo no ônibus a gente já viu ocorrências desse tipo a ideia é que a pessoa não use não faça uso desse transporte regular uma vez que sabendo entrando ali não está guardado por nada está a própria sorte a sorte do motorista enfim é o Deus do Ará e Sidney tem razão eu já vi esse transporte e as pessoas ficam mesmo porque geralmente é como se fosse um cobrador ele fica com a porta aberta pedindo e pedindo chamando as pessoas para ir agora a gente ouviu o Abimael foi Abimael a gente tem Sidney na 2 bom dia Alexandre e a todos sobre essa questão da integração a integração é feita da seguinte forma você pega um ônibus urbano né pega o metrô e depois outro ônibus urbano e já no quesito metropolitano você só pode pegar o metropolitano e o metrô e vice-versa não faz integração nem urbano nem metropolitano se faz integração hum tá é mais uma informação sobre a integração e eu de fato não posso mentir estou boiando porque eu não faço muito essa integração quando andava de ônibus só andava você pegava um ônibus que morava na Ribeira era uma área fácil e boa de ter transporte público a gente tem Tereza na 3 fala Tereza Oi bom dia bom dia é eu gostaria de fazer a reclamação até duas é o seguinte é sobre também essas vã ó eu sempre eu vou pra cidade e pego um ônibus ali naquele no lago da da Flores ali pra 2 de julho Bocambinho né e ali tem um ponto de ônibus que é muito cheio de idoso é cavão meu amigo como a conta é uma atrás da outra ela às vezes de passar e seguir não fica esperando os ônibus vem passa por trás os adultos os cadeirantes os que tem moleta correndo pra frente pra pegar o ônibus e às vezes o ônibus vai embora por causa referência a cavão ou não tem uma lei não é que negócio é isso ali é um ponto de ônibus não é ponto pavã entendeu e ela são clandestina pra ontem pra ontem não é pra hoje não porque eu tô uma vez mesmo eu fui pegar na hora que eu fui entrando no ônibus o ônibus arrastou por quê? por causa dela é pois é desorganização a prefeitura tá precisando apertar essa investigação inclusive no jornal da metrópole dessa semana o novo presidente da gerba o Claudio Martins Carlos Martins diz inclusive que vai também fiscalizar melhor a questão do transporte intermunicipal interestadual na verdade então a prefeitura Transalvador a gerba precisam abrir o olho pra essa questão tem Sueli aqui no nosso ciclo dizendo pelo amor de Deus quero saber quem vai mexer no trânsito aqui na Cidade Baixa o engarrafamento é diário do mercado do peixe até os mares os semáforos do caminho de areia estão sem sincronia e é uma verdade viu aquela região ali do mercado do peixe fica sempre engarrafada e a Transalvador diz que é o o fluxo dentro do indo pro mercado entrando nos mercados da região eu não acredito que seja verdade porque em outros momentos fica mais vazio e essa questão da sinaleira do semáforo na Cidade Baixa no caminho de areia de fato é chover e parou sempre que chove todas param e aí meu filho o carro se instala porque todo mundo quer passar de uma vez só ninguém espera o outro e fica bastante difícil a gente tem aqui no nosso Metro 1 mais notícias a repercussão da entrevista do deputado Leulo Manto Júnior presidente do GQE promete incentivo para jogadores vencerem o Baiano Baianão o Bahia está lascado porque além de ter essa responsabilidade de ganhar o jogador ainda vai receber um incentivo financeiro realmente joga com mais vontade né Luana com certeza mas poxa se o Bahia sair perdendo para todo mundo aqui no campeonato baiano é que vai ser do campeonato brasileiro eu não entendo nada de futebol mas eu acho que é uma relação básica aí que se faz eu achei estranho porque o Bahia esse ano supostamente montou uma equipe melhor trouxe Fernandão Belintani é um excelente administrador e no campo o negócio não está dando muito direito não a gente tem Luciano na dois oi amigo bom dia bom dia bom dia bancada aí veja bem o que essa senhora falou aí eu realmente estou acabando de crer de crer que essas milícias de van são milícias porque na rodoviária é a mesma coisa e parece que tem policiais infiltrados ali mesmo né Carlos Gomes é um absurdo já falei com o Fabrício já falei com todo mundo e ninguém consegue resolver o problema será que é uma milícia quero crer que não Luciano talvez seja uma falta de investigação de fiscalização mais dura mas espero que esse negócio de milícia não tenha espaço aqui na nossa cidade muito menos no nosso estado porque a gente vê os danos que a milícia a gente já tem os nossos problemas aqui pois é inclusive a milícia quando apareceu no Rio de Janeiro era um negócio que era até bem visto porque enfim supostamente tirava os traficantes e aí você tinha que pagar um pedágiozinho ao ex-militar ao militar que não honra a farda que veste e depois a gente vê o negócio descontrolado que virou né muitas vezes pior até do que o tráfico Alexandre tem um carro roubado aqui do nosso ouvinte pede ajuda um Fox Branco placa NZN 8512 um Fox Branco assaltado ali no final da tarde no Imbuí qualquer informação entre em contato com Tereza ou Levi ou entre em contato com a polícia a gente tem um telefone aqui dos nossos ouvintes então atenção Fox Branco placa NZN 8512 Pois é a gente vai para André na 3 Bom dia Bom dia André Amigo eu quero fazer um pedido a Fabrício Miller para observar a paralela a partir das 8 horas ciclistas um grupo de ciclistas não é um só são vários ciclistas que andam pela paralela no horário de antes das 10 sim e vão pela faixa da direita ali a paralela da entrada da paralela até o final da paralela são saídas de carro saídas de ônibus é um grupo de mais de 50 pessoas tem a ciclovia do metrô mas eles insistem em andar pela faixa da direita ali só uma atençãozinha tá bom? tá certo tem que ter atenção mesmo porque um acidente muitas vezes pode ser fatal eu inclusive um dia indo ali no Imbuí mesmo perto da paralela vi um ciclista que caiu e parei para ajudar o grupo achou até que eu tinha atropelado o rapaz mas não foi não graças a Deus eu tava inocente tava inocente pois é Centro Médico daqui cuidando da sua saúde cuidando de você preço, prazo e qualidade que surpreendem temos várias especialidades exames laboratoriais e de imagem toxicológica sala 1208 telefone 352-1880 clínica odontológica doutora Silvânia Rocha aqui os cuidados fazem a diferença o trabalho infantil e a exploração sexual não são tão fáceis de perceber quanto a essa propaganda só com a sua denúncia é possível descobrir e combater esses crimes por isso fique de olho em caso de suspeita denuncie diz que sem sua voz pode ajudar muita gente governo federal e governo do estado Bahia aqui é trabalho você é capaz de entender como eu me sinto e fazer muito mais do que apenas escutar e depois me esquecer ai eu preciso de você na Bahia temos mais de 220 mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento a AMA atende gratuitamente mais de 200 pessoas carentes e precisa de você não deixe essa porta se fechar acesse ama-ba.org.br e seja um padrinho solidário alô mulheres lindas alô mulheres lindas de salvador a secretaria da saúde do estado com apoio das voluntárias sociais vão realizar a feira março mulher vai ter colocação de dil mamografia raio x ultrassom e eletrocardiograma além de serviços de cidadania cultura e lazer dia 16 de março a partir das 8 horas no largo de roma em frente ao hospital da mulher feira março mulher venha cuidar da sua saúde a máquina de café da sua empresa quebrou ligue agora 34312648 e chame a casa das máquinas de café expresso tenha em sua casa recepção ou escritório uma máquina de café expresso casa das máquinas de café expresso concertos aluguéis vendas de máquinas café palori capodino e agora com café em cápsula aceitamos cartões de crédito casa das máquinas de café expresso viaduto da rodoviária ao lado do hotel pirâmide telefone 34312648 ou acesse www.maquinasdecaféspresso.com.br café só quente o carnaval passou e a folia continua o evento mais legal da cidade está de volta salvador boa praça música moda gastronomia a arte e atividades infantis anote aí dias 16 e 17 de março na praça nossa senhora da assunção pertinho do colégio serra vale na pituba mais uma edição do projeto mais alegre da cidade chama os amigos traga a família para se divertir no salvador boa praça praça nossa senhora da assunção na pituba dias 16 e 17 de março siga o nosso instagram arroba ss a boa praça e fique por dentro de tudo patrocínio caixa e governo federal apoio shopping da bahia cerveja devassa rádio metrópole de prefeitura municipal de salvador primeira capital do brasil programa do trabalhador olá eu sou ranieri alves e estou todos os sábados das sete às oito da manhã aqui na metrópole com o programa do trabalhador é um oferecimento sintage sindai sindicatos metalúrgicos de camassari sindipetro sindipol sindijuf e simposba agora além de ouvir a sua rádio preferida você pode ver os programas da metrópole acesse o youtube e inscreva-se no portal metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da metrópole fm youtube.com barra portal metro 1 a rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve agora também todo mundo vê todo mundo vê a rádio da cidade metrópole fm jornal 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 da bainha no ar 9h36 a gente de volta mais cedo aqui no jornal da bom dia com o Mário Kertz confundir o Dr. Mário fez um comentário muito bom sobre a situação política no mundo e foi uma verdadeira aula de história uma aula de política contemporânea polêmicas contemporâneas como diz uma matéria da Facom e eu acho que a gente deveria ouvir novamente esse comentário porque é muito importante para que a gente se situe e saiba o que está acontecendo o que pode acontecer e o que já aconteceu Alô, alô pessoal muito bom dia um abraço pra vocês que bom que estamos juntos olha nessa sessão parabéns um gordinho aqui já cumprimentou outros dois de peso Alexandre Galvão cumprimentando Luiz Gannem emagreceu mas depois recuperou tudo com juros e correção mas é uma ótima figura gosto muito dele um beijo pra você Gannem José Ataíde o grande o imbatível radialista de muito tempo e sempre firme e forte presente José Ataíde hoje o aniversário de um colega de ginásio meu que trabalhou muitos anos comigo inclusive na prefeitura como subchefe chefe da casa civil amigo pessoal Gildasio Alves Xavier e também de Ricardo Barbato querido amigo então a todos eles meus parabéns agora renovados e agora de novo se já teve eu não sei uma página musical muito mais muito especial nesse dia 15 de março vai lá em 15 de março em 15 de março de 1971 assumiu o governo da Bahia pela primeira vez Antônio Carlos Magalhães e este que vos fala aos 26 anos assumia a secretaria de planejamento ciência e tecnologia vai tempo pra cacete né quase 50 anos vamos lá agora infelizmente eu devo dizer a vocês que esse esse ano de 2019 ele podia passar batido não é porque o que a gente está vendo aí até agora são péssimas notícias uma em cima da outra a última depois daquele da coisa várias coisas né represa que matou 300 pessoas por uma absoluta irresponsabilidade da Vale aquele crime em Suzano não é dos jovens e agora um ataque numa mesquita na Nova Zelândia que deixa 49 mortos e foi transmitida ao vivo é dizer aquilo que ontem eu conversei com o professor de filosofia grande figura doutor Roberto Romano está mostrando que nós estamos vivendo ele dizia assim muita gente pensa que o brasileiro é o cordial interpretar um mal Sérgio Buarque de Holanda pai de Chico Miúcha e outros que dizem que o brasileiro era cordial mas não foi no sentido que as pessoas dizem não nós somos hospitaleiros aqui na Bahia tem essa essa coisa essa mística que se criou a Bahia recebe bem todo mundo de braços abertos bota em casa leva pra isso modos em rebos ou nabos em rabos se você preferir bom ele disse que o brasileiro é altamente violento e é e com esses acontecimentos que se espalham pelo mundo eu começo a sentir um cheiro desejo por todas as formas de estar equivocado de uma terceira grande guerra mundial porque os cenários são parecidos e a história se repete por ciclos qualquer pessoa que se dedique o mínimo a estudar a história vê que ela se repete esse excesso de nacionalismo não é essa coisa essa intolerância religiosa como é que o seito entra um grupo entra numa mesquita de muçulmanos que estão lá rezando e matam 49 pessoas com a crueldade total além de querer que o mundo todo visse em tempo real não está certo isso ontem teve ataque também contra Israel aquele grupo lá da faixa de Gaza lançou foguetes contra o centro de Israel contra cidades com o objetivo de pegar inclusive pessoas não é uma instalação militar não é uma refinaria de petróleo não é uma fábrica de armamentos não pegar cidadãos criar o caos entornar o caos então nós temos nos Estados Unidos Donald Trump e tem a vontade dele a disposição dele o maior arsenal do mundo do outro lado mais equilibrado mas não menos duro Vladimir Putin quem me parece até agora o mais equilibrado de todos é o presidente da China preste atenção ele não anda fazendo rouba ele não anda ameaçando ninguém ele estabelece os limites sabe olha não mexa aqui quer conversar com a Coreia do Norte converse mas passe por aqui nós temos interesses lá não meta onde não deve mas não anda sabe aquele negócio o Vladimir Putin não ele faz questão inclusive você vê pela cabeça dele tudo antigo agente da polícia secreta KGB andando de cavalo peito nu assim todo musculoso bonitone quando tem gente contra ele mata mata da forma mais cruel manda matar em Londres porque o pessoal resolve acha que indo para Londres os adversários deles estão livres tá nada chega lá recebe um veneno radioativo que demora 10 15 dias sofrendo horrores até morrer e também acaba de a pouco tempo poucos dias de dizer estamos fora daquele acordo de não se usar armas nucleares pronto aquilo que foi assinado entre Ronald Reagan e Gorbachev que foi o último líder da União Soviética e que previu que estabeleceu previu não estabeleceu o fim da guerra fria que existia entre os dois países voltou a estar casero Donald Trump por sua vez apresenta agora um orçamento ao Congresso americano além datar aquele tempo aquele muro no México aumentando violentamente as despesas militares e tá arriscado a se se reeleger no próximo ano porque do lado dos democratas até agora a gente não viu surgir ninguém não é com todas as fanfarrices mentiras gabolices estupidez com tudo você não vê e e é bom lembrar que muita gente pensa que os Estados Unidos é Nova York é a Califórnia são os atores os cantores Robert Redford Jane Fonda e outros mais novos não é que são liberais democratas liberais não o chamado Deep South né o o o sul profundo que aliás está muito bem colocado nesse filme Green Book não é que é um filme que todo mundo deveria assistir refere-se à época de 62 onde o presidente era Kennedy o filme passa nessa época mas até hoje ainda tem muito resquício disso é completamente diferente o grotão dos Estados Unidos é conservador é reacionário é os Estados Unidos acima de tudo que o nosso presidente Jair Bolsonaro absorveu que veio lá de Hitler Deutschland Uberales é os Estados Unidos acima de tudo o Brasil acima de tudo pois é pois é agora só que Donald Trump tem os Estados Unidos tem um PIB tem uma economia não é que não há esse desemprego lá é o mínimo a economia está indo muitíssimo bem e ele vai lá se encontrar com o maluco da Coreia do Norte no Vietnã diz que ficaram amigos mas ele voltou antes não compareceu ao almoço não teve acordo nenhum provocou a China mas está chegando a um acordo comercial porque sabe que ali não é a grana fala mais alto do que qualquer outra coisa provocou e provoca o Irã isso não é brincadeira Barack Obama e outros líderes mundiais tinham feito um acordo com o Irã para não haver armamento nuclear lá para que se usasse somente energia atômica para fins pacíficos com fiscalização por parte das entidades internacionais Donald Trump está fora e fica provocando rapaz fica provocando aquilo ali é um barril de pólvora temos agora um barrilzinho aqui na Venezuela a Síria mostrou é um exemplo a Síria é um exemplo aqui na cara de todos nós de um lado Estados Unidos do outro lado a Turquia do outro lado a Rússia a merda que deu país devastado milhões de desabrigados espalhados e sendo refugiados e sendo mal aceitos e maltratados pelo mundo todo sobretudo pelos países mais radicais de direita como a Hungria me dói no coração porque a terra é de meu pai mas meu pai saiu da Hungria também em 1923 porque sabia que lá o jogo já era duro contra os judeus pela Hungria não passa ninguém o primeiro ministro lá é de extrema direita e esteve aqui na posse de Jair Bolsonaro Benjamin Netanyahu estava mal na eleição que vai ter agora parece que já está melhorando não sei se continua lá com denúncias de corrupção de todos os lados Angela como diz Alexandre Garcia Angela Merkel que é uma pessoa mais equilibrada está em fim de carreira a Inglaterra com o Brexit completamente esfacelada não é porque a primeira ministra cai não cai cai não cai o parlamento ontem disse que não aceita uma saída imediata do cumprir o acordo do Brexit porque senão será o caos na economia daquele país então são todas essas coisas que a gente está vendo na França o presidente jovem Macron é o tipo política nova partido novo chegou se elegeu muitíssimo bem por sorte lá dele a eleição do congresso em momentos diferentes da eleição presidencial ele conseguiu uma maioria enorme no congresso ele já está vários meses sofrendo perturbações dos chamados gilejona né aquelas pessoas que usam aqueles coletes amarelos reclamando do aumento de combustível da diminuição dos recursos da reforma da previdência e tudo e o Brasil ah o Brasil ontem pela primeira vez eu vi num site aí não quis acreditar como não quero até agora de que o posto Ipiranga disse que se a reforma da previdência não passar ele vai embora e aí e aí né quando eu conversei ontem quando o professor Roberto Romano aí a gente vê porque que o povo votou maciçamente em Bolsonaro porque Bolsonaro inteligentemente a gente tem que reconhecer isso inteligentemente ele foi muito inteligente ele quem trabalhou com ele a campanha dele tinha oito segundos de televisão ele lixou-se para a televisão ele saiu falando para o povo viajando e usando as redes sociais e dizendo exatamente aquilo que o povo brasileiro que é altamente violento quer ouvir queria ouvir naquele momento que é tem muito ladrão todo político é ladrão principalmente do PT então pá cacete no PT que Lula achava que não ia ser preso pesquisa mostrava primeiro lugar então pá cacete no PT segundo a violência está enorme e a violência só se resolve na porrada então e é o que o povo queria ouvir e o viu e elegeu ele presidente continuo dizendo que farei tudo ao meu alcance para que o governo dê certo meu alcance é pouquíssimo não vale quase nada ou nada mas também não calarei minha boca nem aceitarei nenhum tipo de ameaça nem tentativa de censura para fazer oposição na medida em que a oposição seja necessária ao governo e tem sido muito necessária até para ajudar para ver se as pessoas acordam um pouco não é agora voltando ao princípio disso tudo porque eu não me perdi nem um pouco a situação do mundo é extremamente preocupante e é assim que começam os grandes conflitos mundiais onde há interesses inclusive econômicos toda guerra tem muito interesse econômico por trás ou é território ou é minério ou é petróleo ou é dinheiro sempre sempre ninguém sabe fazer uma guerra porque gosta de guerra eu acho que até que gosta tem muita gente o sujeito que entra no exército ele deve gostar eu acho isso legal aceitável o sujeito que aceita ser policial por exemplo ele deve ter um pendor especial para isso porque ele sabe que é uma vida de perigo a dele ele vai e vai e faz e é importantíssimo eu valorizo o máximo esse pessoal que tem essa coragem essa disposição de nos defender mas eu quero dizer a vocês que eu estou muito preocupado eu acho que esse ano de 2019 começou muito mal espero que a gente consiga como se dizia inverter a mantiça porque senão nós estaremos dentro d'água agora isso é uma forma de dizer o que eu penso o que eu sinto mas não quer dizer com isso que eu fique deprimido que eu desista que eu me encolha o que eu acho que não tem jeito tem tem jeito se todos nós quisermos lutar e enfrentar dificuldade do dia a dia a pouco eu chegava aqui e o queridíssimo porteiro nosso aqui da noite que é uma figura maravilhosa trabalha aqui há muitos anos Raimundo adoro ele Cosme é outra figura que estava ali Cosme eu passo para ele e falo Cosme mas Raimundo rapaz é uma figura ele tem um sorriso ele tem sabe ele 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 disse e aí Raimundo ele não é mais jovem né eu sempre encontro ele de manhã e quando eu chego ele vai se encontrar vai no meu carro me ajudar a tirar meu computador e dar bom dia ver se eu quero alguma coisa se não é uma coisa que eu nunca pedi nem nada e nem ele tem obrigação e nem ele tem nada puxa saco ao contrário mas aquele riso dele e eu digo e aí como é que você está rapaz ele primeiro perguntou como é que foi de passeio ele disse foi ótimo e se você como é que você está ele disse pô a gente vai levando né mas com um sorriso sabe e assim e o dificuldade é claro ele não desplicitou mas eu interpretei mas com um sorriso sabe com uma energia de longe eu gritei ei Cosme aquele sorriso de Cosme é outra figura maravilhosa então é isso sabe a gente e são anos turbulentos aqui no nosso negócio em todos os negócios em todas as coisas em todas as atividades mas o que é que há a gente vai desistir eu já pedi várias vezes para o mundo parar descer e não parou então eu tenho que ficar esperando ele parar ou acabar se tiver um apocalipse não o trânsito na metrópole atenção motorista um pedestre foi atropelado por um ônibus agora há pouco lá no Aquidaban no sentido barroquinha de acordo com a Transalvador a polícia militar está no local já que a vítima ainda está sendo socorrida pelo SAMU que realiza os primeiros atendimentos a Transalvador também está lá para ajudar a organizar o tráfego mas se puder realmente evite a região em outros pontos permanece a lentidão por causa do fluxo mesmo do horário ele já começa inclusive a diminuir mas ainda é preciso paciência na avenida ACM sentido Juracim Magalhães Júnior no Itaigara sentido Shopping da Bahia e também na saída da Louisiana Filha Paralela mas agora só entre o condomínio Amazônia e o início da LIP a ligação em Guatemi Paralela na avenida Otávio Mangabeira Orla tem movimento intenso entre Armação e Jardim de Alá no sentido Pituba mas pelo menos na BR-324 e na BA-099 avenida Santos Dumont o trânsito já voltou a fluir nos dois sentidos Cristiano e França para a Rádio Metrópole A Rádio da Cidade Metrópole FM ZYC 296 101.3 Metrópole FM A Rádio da Cidade Metrópole FM Agora na Rádio Metrópole Metrópole Turismo na sequência Jornal da Metrópole e a uma da tarde Roda Baiana Metrópole Metrópole Você fala A gente escuta Todo mundo ouve Metrópole 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 Turismo Oferecimento Aerea Europa Alcance Operadora Repto Giramundo Turismo Costa de Camasari De Busca Vida a Itacimirim 42 quilômetros de diversão pra você E Norwegian Viaje com a empresa líder em cruzeiros marítimos no Caribe Me diga aí O que é, Jô? Meu amigo vive dizendo que tá doido pra...